Eu quero um novo rumo E eu não tô sozinho Para um Brasil mais forte Só esse caminho Bolsonaro! Muda Brasil! Muda Brasil! Muda de verdade Bolsonaro! Com amor e com coragem Bolsonaro! Muda Brasil! Muda Brasil! Muda de verdade Bolsonaro! Com amor e com coragem Eu quero um Brasil livre Eu olho pro futuro Eu quero ver meus filhos Num país mais seguro A nova ordem é... Muda! Muda Brasil! Muda Brasil! Eu sou Bolsonaro Pra mudar nossa nação Bolsonaro! Muda Brasil! Muda Brasil! Muda de verdade Bolsonaro! Com amor e com coragem Bolsonaro! Muda Brasil! Muda Brasil! Muda de verdade Bolsonaro! Com amor e com coragem Brasil acima de tudo Brasil acima de tudo Muito obrigado!